Bom galera, estou vendendo o meu som. Potência Corsus 2004, 800 RMS. Aqui atrás tem dois falantes da Bravox e o XP, 500 RMS cada um. E uma bateria Fortex, 80 Amperes. Já foi medido o grave desse carro, da 141 decibéis. Foi campeão da etapa de Araros Mega Car. Agora eu vou mostrar tocando para vocês. É isso aí galera, quem tiver afim é só deixar um recado. E aí E aí E aí